Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabyte shop e a GVGmall e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVGmall. Links na descrição. E aí, pessoal, qual foi a... Olá? Sam? Ah, meu Deus! Cristina, a escolha é sua. Obrigada, precisamos de ajuda. Mas que merda! Ah, não! Não, Emily! Merda! Merda, merda! Merda, merda! Agora eu tô conseguindo aumentar o volume aqui no computador. É uma foda, né? Cara, a mulher tá de toalha até agora, desde ontem. Desde antes de ontem. Eu não quero matar ela não, mano. Porra, deixar a Vito Milgrau matar essa lourinha é foda, né? Vito Milgrau nunca viu uma mulher na vida? Porra, vai ver a mulher logo de toalha? Caralho, vai ficar doido, Vito Milgrau. Não, por isso que eles matam essa mulher. Nunca viram mulher e chegam com raiva. Porque a mulher não dá mole pra eles. Eles acham que a mulher tem que dar mole pra eles, que eles jogam videogame pra caralho. Por causa da Gamertag, eles acham que a mulher tem que dar mole porque, pô, a Gamertag tem várias conquistas. Elas não entendem. Quadro de lembranças. Não esqueça de deixar a porta. Nunca esqueça. Nunca esqueça. Uhm, Um... Um... Paso preso aqui. Caralho Pista encontrada, gravação de voz Caralho, a casa do maluco é filha da puta A casa do maluco tem várias porra Ué Caralho, ela vai encontrar os dois mortos Os dois não, eu só matei o cara, né Ah, ela não morreu não, né Ah não, esse aqui é o espantalho Pega a roupa do espantalho Prime, mané Jesus O boneco com a roupa da Sam Pega a roupa danada Ela não quer pegar a roupa não Caralho Ah Ah Mike, o que você tá fazendo aqui embaixo? Eu tenho... Ai Mike, ainda bem que me achou Tá tudo bem Você tá bem Chocada Seus dedos Como chegou aí embaixo Meu Deus Meu Deus, seus dedos, Mike É, e fui eu que tive sorte Nossa, o que aconteceu? Tem algum maníaco maldito aqui na montanha Tem algum maníaco maldito aqui na montanha Ele... Ele tá tentando nos matar Escuta Escuta Esse cara que você tá falando Ele é da cor Ele me mostrou uns vídeos também E um mostrava o Josh sendo morto Só detalhado por essas malditas serras Ai, minha nossa Eu acho que ele tá vivendo lá embaixo E seja lá quem for Tá obcecado com a Hannah e a Beth Caramba Mas que merda tá acontecendo aqui Tem uma porta Não tá abrindo Consegue destravar aí? Porra, a mulher com as pernas abertas ali na frente do cara, mano Se bem que ela não deve tá ligando pra isso nesse momento, né? A mulher com as pernas abertas ali na frente do cara, mano E aí E aí E aí? Jesus, você está péssimo. Ah, legal te ver também. O que você está fazendo? Na verdade, a toalha não era a roupa mais apropriada para fugir de maníacos assassinos, sabe? Dá licença, Mike? Ah, certo. Foi mal. Cara, a mulher meteu um tênis da Nike o caralho. Ok, pronto. Vamos acabar com isso. Nike 12 mola. O que foi isso? Isso é... Choro? Não! Não, não, não! Sai daqui! Ah, Cris. Ah, Cris, 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 Cris. Mas que merda! Já ouviu falar de festim? Quer dizer sério? Falei? Não falei que era ele? Desde o início eu falei que a voz era a mesma. Ai, Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Max! Ai, Jesus! Merda! Que merda! Droga! Caralho... É igual o Drake. O Drake faz essa boa. Certo... merda 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 caralho o jogo é muito louco muito maneiro ai deus cara maneiro jogo essa medicionista é uma pica ae Espero que valha a pena, eu ficava ótima nesse top Eu tô começando a gostar dela também Agora sim Eu ia matar ela, né? Né? Virem Prime, hein, virem Prime Não começa de mendigaria não, hein, gados imundos Gado imundo Servos da própria, é... Traidores da própria... Não seja um traidor da própria consciência, hein Virem Prime Vamo lá Cara, que porra é essa? Uma águia, mano O que tá escrito ali? Elevator, o que? Surfei-se Hummm, carrinho de mão Essa é a dança Essa é a dança do carrinho de mão Bada Bada, 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 bada Tchau, tchau. Pô, se eu fosse ela eu ficaria aí, mané, abaixadinha aí, porque aí o cara não vai chegar aqui nunca, o assassino, né, o assassino não vai chegar nunca aqui, nesse lugar remoto, aí Prime, mané, William DG, completou dois meses de inscrição, valeu mesmo, cara. Ajuda muito o trabalho do streamer. Cara, eu tô me amarrando nesse jogo, cara. Pô, eu tô me amarrando tanto nesse jogo. Ah, é mais um Prime, mané. Davi Christian, 07, três meses. Eu tô me amarrando muito nesse jogo, nos jogos do Poderoso, cara. Eu preciso jogar, tipo, um, porra, um Homem-Aranha, um Bloodborne pra eu me decepcionar. Porque eu ainda não me decepcionei com nenhum. Pista encontrada. Vai, pega a pista. Porra mineiros. No verso. Equipe de detonação. Preparando para detonar as novas galerias Minas do Noroeste, dezembro de 51. Ai, valeu mesmo aí o pessoal que tá mantendo os Prime, mano. Ajuda muito o streamer falido. Perdeu todos os patrocínios. Caralho, o jogo tem uma atmosfera muito louca, né, cara. Os caras tiveram uma ideia... Porra, simples, né. Tu faz uma porra de um jogo... Ai, meu caralho... Jesus... Porra, é essa, filha da porra... Sobe aí, moleque. Sobe aí, moleque. Porra... 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 Não, 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 que nojo, que nojo, que nojo Ai Deus, nojento Caralho, virou Fatal Frame agora Caralho, que porra de bicho é esse? Caralho, vou ter que fazer um review desse game Será que o cara tinha outro irmão gêmeo? Ele tinha outro irmão gêmeo? Não, não No verso Quadrigêmeos ou tetragêmeos? Não, penta é cinco gêmeos Não, porque quando é cinco é quíntuples, né? Que fala quíntuples Então, quatro é tetrapus Tetrapus E se nasce oito, caralho, é óctopus Caralho, óctopus é foda, mané Quando nasce um óctopus Caralho, é tipo um polvo, né? Porra Imagina que tem um óctus Óctopus A pica Pô, tem uma colega minha que teve gêmeos, mané Ela falou assim Rodrigo, eu não sei nem qual é a minha entonação de voz normal mais Porque eu só grito, mano Eu não falo mais, eu só grito Imagina com óctopus Caralho, pior que quando tem ó... Ai, caralho Subir Ai, caralho Ai, caralho Saltar Alcançar A mulher é igual o Drake, mané Bola A quadrado Certo Pior que quando tem o temido óctopus A possibilidade de vir tipo um com duas cabeças Caralho Quatro braços É foda É altíssima, mano Porque eles ficam tudo misturado lá dentro da... Da barriga da mãe É... Vamos lá. Vamos lá. Um centavo. Vira a Prime aí em vez de dar um centavo, cara. Vamos, pelo amor de Deus. Filho da puta. Caralho, acabou a bateria, mano. Jesus, merda! Eu quero voltar. Pô, a mulher tá indo em direção... Caralho, você solta fogo? Prime, mané. Glute. Ih, caralho, é a Glute do canal lá, Glute? Valeu mesmo, mano. Caralho, eu ainda nem fiz a minha assinatura de Prime. Eu ainda nem fiz a minha conta do Amazon Prime. Valeu mesmo aí. Ué, eu fiz aqui. Agora eu tenho que descer de novo, né? Pra subir naquele lá. Ah, essa parte aqui... Não é aquela parte do God of War, cara. É a mesma parte, né? Que o moleque sobe. Que o God of War sobe. Daquela caverna que tem o elevador. Não é? Não, aqui eu tô voltando. Aqui eu tô voltando. Aqui eu tô voltando. Me liguei. Ah, viu? Ah, ele tem uma pá ali. Em vez dela pegar a pá... Aí é um centavo, mano. Ah, essa porra aí que o Velberã é que diz a verdade, ó. Caralho, tô atendendo perigo. Ó, o fantasma deve ser perigo, hein? Tá, mas aí... O cara que quer matar eles. Mas quem matou as meninas? Né? Tem mais coisa. Tem mais coisa. Ahê! Ahê! Oh, como é que tu vai subir? Merda! Aê! Aê! O perigo é a porra do meu nome do meio Ih, caralho, é a Betty, safadona Foto da tatuagem Quando você vai fazer a sua Ah, Betty Tá na montanha Você vai perder a mão, cara Isso foi há exatamente um ano O que isso quer dizer? 0202 de 14 Betty Ué, caralho, enterraram ela aqui na caverna? Entendi Será que elas não morreram porra nenhuma? Porque o cara podia tá mexendo O cara podia tá mexendo no tabuleiro Fingindo que era um espírito, né? Né, o cara podia tá fazendo essa maldade Será que elas sobreviveram? Aquela porra daquela queda É difícil, né? Porque a mulher quebrou a costela Caralho, que porra é essa? Que isso, maluco Que isso, cara? WTF, maluco Meu Deus, meu Deus Meu Deus, Bet, não Meu Deus, Bet, não Caralho Achei o cabeção da Betty, mana Caralho Caralho Nossa, mano Que game assustador, mano Essa cabeça de Betty aí Caralho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aterrorizados todas as emoções que minhas irmãs sentiram um ano atrás. Só que, adivinha, elas não puderam rir disso, não. Não, não, não. Elas se foram. A Jessica tá morta. O quê? Você me ouviu? A Jessica tá morta. E você vai pagar por isso, otário! O que aconteceu com a Jess, Mike? Eu não me lembro de ter matado a Jess. Jesus. Ai, Deus! Ai, meu Deus! Mete! Porra, aí é foda, né? O cara é amigo, mano. O que? Merda! Merda! Ai, cara! Ai, tá bom. Isso! Ai, meu Deus! Isso aí, Emily! Boa! Vamos! Apareceu um bicho, viu? Minas de Blackwood. Essa área das minas sofreu recentemente um colapso... 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 Porra... Colapso... Por que ela tá indo pra mina, cara? Cala, tá mó frio aqui, mano. Tá mais frio do que lá no game. Prolapso Opa Totem Totem Opa Totem Opa Totem da Fortuna Na hora de eu ver que o Totem arranjar né derrotá lo um tempo depois os mineiros vieram para minerar a montanha eu e foram levados à loucura assassinos até que uma noite um ano atrás não estávamos sozinhos no bosque que ela morreu caralho será que aquele cara era um dos mineiros que sobreviveu e aí e aí e aí e aí Ok, ok, esse vai ser o caminho. Vai, 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 vai. Direito, direito, direito. Ai, caralho. Eu resisto. Bora, mulher. Vamos. Respira, respira. Meu Deus. Meu Deus. Ah! Ok, ok, sai dessa, Emily. Merda! Olha a mão ali atrás. Ah! Ok. Olha, quase. Ai, fala sério. Quem vai nascer? Que caralho? Ai, caralho, fudeu. Caralho, eu errei o botão, mano. Por favor, por favor, por favor, por favor. Não. Não! Não. O que é? Não! Não! Ah! 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 Ah. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Ai merda, o que foi agora? Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Deixa ela entrar! Porra, deixa ela entrar. Óbvio né, caralho? Tranca a porta! Meu Deus, tranca a porta! Emily, você tá bem? Achei que não ia conseguir! Você tava gritando sem parar! Tem alguma coisa! Tem algo lá fora! Um monstro! É um monstro! Preocupado, espera um monstro? Do que você tá falando? Eu disse que tem algo lá fora! Achei, relaxa! Era o Josh! Foi tudo o Josh! Não, não, não! Me escuta! A gente amarrou ele! Não vai te machucar! Não! Estava atrás de mim! Não era humano! Peraí! O que aconteceu? Emily, pode contar exatamente o que aconteceu? Eu tô tentando contar! A gente tava escalando a torre! E ela caiu! A torre inteira simplesmente caiu! Bem nas minas! Oh! Que minas? Tem túneis por toda parte! Por baixo de tudo! Quando a torre caiu, a gente parou lá embaixo! Eu não tô entendendo! A torre caiu? Como ela caiu? Eu tava andando lá nas minas e tava escuro! Eu encontrei uma pilha de coisas! E tinha a cabeça da Beth! Espera! O quê? Eu encontrei a cabeça da Beth! Ah, meu Deus! Mas que merda! Tá falando sério? Sim! Tô falando sério! Acho que elas caíram lá! Meu Deus do céu! Pior parte é, eu acho que a Hannah não morreu, tipo... Na queda! Não imediatamente! O quê? O que quer dizer? Eu não sei! Sinto que ela tava lá embaixo! Morrendo de fome por semanas! Enquanto procurávamos por ela aqui em cima! A gente não fazia ideia! Isso é... terrível! Ah, escuta! Na torre tinha um rádio e eu consegui contatar alguém! Mas isso foi bem na hora que a torre caiu! Emily! Conseguiu! Ai, Deus, Mike! E o Matt? Estamos tentando descobrir! Tinha esse monstro que tava perseguindo ela! Ela tá toda zoada, pessoal! Emily! Emily! Quem pode ser? Josh! Jess? Não é a Jess! Desculpa, cara, mas... Quem é? Eu não sei! É melhor conferir! Eu tô contigo! Bom! Pode ser o mineiro! Sugeri! Eu cuido da porta! Ok! Vou abrir a porta! Ok? Uhum! Pronto! Abre logo! Seja lá quem era, já se mandou! Ou quer que eu fique com a arma! Não, não, não! Ainda acho pior! Você vai na porta e eu fico com a arma! P-p-p-p-peraí! Peraí! Peraí, senhor! Parado! Certo, certo! Vai com calma, vovô! Ok! Todos vocês se acalmem! Agora, vão pra lá! Vão! Andem! Deixa eu dizer o que eu vim dizer aqui! Estou aqui pra contar o que estão enfrentando ao voltarem pra esta montanha! Nunca deveriam ter voltado! Não sei porque voltaram após o que aconteceu ano passado! Tá falando da Hannah e da Betty? É... Como sabia sem estar envolvido? Vou ser o responsável! Esperem um pouco! Eu não gosto de moleques subindo aqui na minha montanha! Sua montanha! Tenho certeza que os Washington ficariam surpresos de ouvir isso! Bom... Essa montanha não é minha propriedade! Mas ela não pertence aos Washington! Essa montanha pertence ao Êndigo! Quem? Do que ele tá falando? Que merda é um Êndigo? Vamos ouvir o cara! Não temos muita escolha! Só vou dizer isso uma vez! Não me interessa se acreditam ou não! Eu tenho meus motivos para tirar isso da cabeça! Tá vendo? Eu falei! O cara tem culpa! Culpa no cartório! Shhh! Cala a boca, Mike! Existe... Uma maldição... Que reside nessas montanhas! Se qualquer homem ou mulher praticar canibalismo nesse mato... O espírito do Êndigo será liberado! Merda! Vocês vão precisar achar um lugar seguro! O porão pode ser uma boa! Muito bem! Desçam lá agora! Todos vocês! E esperem! O quê? Por quê? Por quanto tempo? Até o amanhecer! Pessoal! Eu corri e larguei o Josh quando ouvi gritos! Onde você o deixou? Na cabana! Seu amigo já deve estar morto! Não! Não pode ser! Estávamos com ele agora! Muitas coisas acontecem rápido na montanha! Eu... Não! Vou deixar nada mais acontecer com ele! Nada mais? Como... Como assim? Cris... Não! Acertei ele! A gente achava que ele tinha matado a Jéssica e ele me provocou então! Acertei ele na cabeça! Cris! Talvez ele tenha merecido! E daí? Não podemos deixar ele morrer! Então, eu vou com você! Não preciso da sua ajuda! Ir sozinho é suicídio! Tá bom! O resto de vocês vão para o porão! Fiquem seguros! Não saiam de novo! Até nós voltarmos! Parece não estar entendendo a magnitude da situação! Bom, estou indo buscar o Josh, não estou? Não! Eu estou indo buscar o Josh! Você vai me ajudar! Estamos entendidos? Ah... É... Acho que sim! Você precisa me seguir e fazer tudo o que eu disser! Essa é a parte que você aponta para aquilo que quer matar! Eu sei usar uma escopeta, cara! Não, você não sabe! O que? Como sabe? Como sabe? Acredite! Eu sei! Ei! Volte inteiro! Ah... Precisamos ir, filho! Te vejo logo! Então, me conta! Você é especialista nessas coisas? O que um... O que um cara tem que saber? Caralho! Só tome cuidado! Faça o que eu digo! Então... Quantas vezes tenho que atirar com a escopeta antes de matar a coisa? Bem... Você vai atirar por um bom tempo! Quer dizer que isso nem vai matar a coisa? Ah... Não, mas vai atrasá-la! Bom... Como você mata? Elas não gostam de fogo! Eu não gosto de fogo! Tem medo! E pode matá-las, se for necessário! A pele delas é como... Como... Uma armadura! A não ser que a queime antes! Nojento! Como essas coisas são? Elas são só super imprevisíveis? Ou dá pra sacar o que elas vão fazer? Bem... Seguem alguns padrões... Como todo animal... Humano! Ou... Quer dizer... tipo o quê? Tem horários? Bem... Só caçam à noite! Por quê? Eu não perguntei! Eu não perguntei! Alguma... Dica contra os antigos? Tipo... Se passaralho... Enfim... Eles não conseguem me gerar? Ou algo assim? Não... Ainda irão sentir seu cheio! Alguma coisa? Tipo isso? Eles não conseguem te ver... Se estiver parado! São como os sapos! A visão se baseia nos movimentos no seu campo de visão! Então... Se não me mexer... Fico... Fico basicamente invisível! É... Eu não recomendo testar isso... A não ser que não tenha outra escolha! Se essas coisas... Ou indigos... São ou foram humanos... Ainda tem alguma coisa de... Humano... Nelas? Merda! O que aconteceu? Ele sumiu! Tarde demais! Tarde demais! Tarde demais! Nós temos que ir... Agora mesmo! Temos que achar o Josh! Ele pode estar por aí! Primeiro... O Indigo... Vai te deixar imóvel... Depois... Vai arrancar toda a pele... Do seu corpo inteiro... Pedaço por pedaço... Então... Ele te deixa vivo... E consciente... Enquanto devora seus órgãos... Um... De... Cada vez! Pro chalé então... Vamos agora... Ele ainda pode estar por perto... Espera! Não se mexa! Fique quieto! Corre! Vai! Agora! Agora! Puta merda! Para trás! Para trás! Puta merda! Estamos vulneráveis... Temos que sair daqui! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ah merda! Caralho! Tinha um negócio ali... Para estourar ele... Para estourar ele... Para estourar ele... Não vi! Wesley! Ah... Obrigado! Meu Deus! Me deixa entrar rápido! Ah... Meu Deus! Craig! Meu Deus! O que aconteceu? A gente tem que ir! Aquela coisa estava logo atrás de mim! Vai! 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 Caralho! É o Sméagol! Mano! Ih! Matou o Josh! Mano! Meu Deus! Pessoal! Graças a Deus! Por que demorou tanto? A coisa está feia agora! Mais do que feia! Chris! Cadê o cara do lança-chamas? Ah é! Ele... É! É! Não sobreviveu! Ah não! O que aconteceu? A coisa... Retalhou ele inteiro! Bem na minha frente! Ah! Meu Deus! Ok! São todas as portas? Sim! Tenho certeza! O que você está procurando? Outra saída! Mas... Não acho isso uma boa ideia! Vamos ficar quietos! Bem aqui até amanhecer! Ou até estarmos seguros! Ah! É? Todos embrulhados que nem presente com um lacinho pra aquela coisa retalhar na manhã de Natal? Alguém vai nos resgatar! De manhã! Não parece certa disso! É... O que vai acontecer! Né Emily? É... Quer dizer... Né? Fiquem esperando! Eu estou indo! Mike! Não tem nenhuma chave do teleférico! Josh! Ele deve ter! Josh? Um de seus truques! Ótimo! Ótimo! Se aquela coisa maldita pegou o Josh... Então... Estamos sem sorte! Eu não sei, Mike! É possível! O que é possível? Ah... Ela pode ter levado ele pra Mina! O quê? Eu vi umas coisas horríveis lá embaixo e eu acho que é lá que a coisa vive e... Hum! Emily... O quê? Foda-se! Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa e depois vamos todos sair daqui! Emily, o que é isso? Ah... É... A bolsa do velhote! Isso é o mapa? O cara estava preparado pra tudo! Pfff! Mais ou menos! O que é esse lugar? Ai, meu Deus! Peraí, peraí! O que é aquilo? Eu estive lá! Foi horrível! Você esteve? Tinha um repórter e ele descobriu que tava rolando tipo um grande esquema! Achei essas plantas! Sabiam que a mina era perigosa, mas deixaram os mineradores trabalhando! Michael, eu gostaria de me concentrar em como a gente vai se mandar daqui! Por favor! Só tô dizendo! É estranho! Muita coisa maluca já aconteceu aqui! O estranho é que tem um túnel indo do chalé até o sanatório, entende? Foi assim que eu voltei aqui! Eu vi isso quando eu tava lá embaixo! É lá onde ele vive! Emily... Emily... O que é isso? O que é... É isso? Ashley... Emily... Ah, meu Deus! Meu Deus! Não é nada! É só ele me mordeu e... Ele te mordeu! O que te mordeu? O... O Indigo! O quê? Não, não é nada! Sério! Não é grande coisa! Você tá bem? Merda! Não tá doendo mais! Sério! Não tá tão ruim assim! Emily... Se essa coisa te mordeu... Eu sei o que tá pensando e eu topei! Tá mesmo? Sim! Emily, deixa a gente conferir! Emily... Se o Indigo te mordeu... Você pode virar uma dessas coisas... Isso é ridículo! Ele disse que era por se comerem uns aos outros! Lembre-se, ele disse isso! Peraí, é assim que funciona? É! Se mordem alguém, isso acontece! Se te mordeu, você vai virar um e vai nos transformar! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Não pode ficar aqui! O quê? Mike! Você tem que ir! Tá brincando comigo? Tá botando todos nós em perigo! Muita coisa nenhuma! Emily! Você não pode ficar aqui! Mike, se acalma, tá bom? Não sabemos se funciona assim! Pode ser só uma mordida! Eu vi o que esses putos podem fazer! Não quero ver de novo! Que isso? Pessoal, o que estão fazendo? A porta tá aqui! Deixo você ir voluntariamente! Ah não! Você só tá tentando se sentir melhor por me mandar pra morte! Já que sabe que tem um Indigo lá fora, pronto pra me retalhar, que nem fez com! Ok! Ai meu Deus, vai louco! Vai! Sai daqui! Opa! Ok! Ô Mike! Se acalma! Você vai atirar em mim? Mike? Eu? Aqui é o quarto seguro, Emily! Por favor! Não é seguro enquanto estiver nele! Não! Não pra gente! Não, não faz isso! Desculpa mesmo! Que isso, cara? Merda! Merda! Eu não consigo! Ai meu Deus! Você fez a coisa certa! Espero que sim! Talvez! Por enquanto! Merda! 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 Fiquem de olho nela! Se virem qualquer coisa estranha, sabem o que fazer! Mas não faz isso! Certo! Ninguém sai! Ok! Não é seguro lá fora! Eu volto logo! Eu achei que, que ele ia nos ajudar O cara do lança-chamas? Agora não temos chance Não, galera, só quer dizer que temos que ser durões Temos que fazer isso sozinhos Não sei se eu consigo Caralho Vamos lá Poucos homens se atreveram Ai, caralho Poucos homens se atreveram A caçar os indigos Sou o único homem que já conseguiu Mantê-lo sob controle Não guarde essas palavras ou morrerá E sua morte não será a última Os indigos devem ser contidos Vamos lá Os indigos surgem do calibalismo Quando um humano está desesperado E anseia por comida Preso na montanha, nas nervascas ferozes Quando ele não come por vários dias O espírito do indigo irá começar a possuí-lo Mesmo o homem mais forte não resiste Ele irá matar sem remorso Geralmente os companheiros que viajam com ele Ele irá comer a carne crua de seus corpos Eu já vi isso acontecer Muitos anos atrás O anseio por carne não pode ser saciado E a mudança começa Os olhos primeiro Ficam leitosos e brancos Depois Os dentes se tornam longos como presas E a criatura cresce E a pele estica Havia uma tribo que vivia nessas montanhas Os Kri Havia uma tribo que vivia nessas montanhas Os Kri Seus xamãs contavam histórias de uma criatura alta Nascida no gelo A tribo respeitava a montanha e todos os animais que viviam nela A montanha se tornou sagrada para os Kri Cada animal também se tornou sagrado Os Kri acreditavam que trazia má sorte ferir um animal Na montanha e caçavam em outros lugares Em 1893 Os meninadores chegaram Eles encontraram Eles encontraram estânio E depois traços de rádio Eles mineraram fundo Na montanha sagrada Os Kri dizem que a montanha chorou E que o espírito foi solto Os olhos do indigo se transformam Eles se transformam Eles se... Isso diz que como os indigos são mutantes De humanos Quando nos caçam Sabem como imitar perfeitamente a sua presa Vamos lá Os olhos do indigo se transformaram Se transformam Porra Eles se tornam apurados e sombrios O indigo percebe o movimento Ele é um caçador Como um falcão Mas incapaz de avistar algo parado Se ficar totalmente parado O indigo não poderá te ver A pele e a carne do indigo são duras como uma armadura Aparentemente não sentem dor Não podem ser cortados ou apunhalados Balas não perfuram sua pele Mas uma escopeta Os mantém afastados Como um indigo é uma mutação de um humano Ele sabe como nos caçar Pode imitar perfeitamente sua presa Você deve se manter atento e disciplinado Eu matei seis indigos Facas ou balas não os machucam Ou os lança chamas É a melhor arma O fogo os envolve queimando a sua pele E os deixando fracos Mas tente não os matar Matar o indigo deve ser a última opção A morte libera o seu espírito no ar Eu escondi Os armadilhas Carne humana para capturá-los E fogo para levá-los às jaulas As iscas eram membros de humanos Que já não precisavam mais deles Um por um Eu peguei aqueles que se infestam A montanha Podem existir defesas Xamãs falam de rituais Encontrei artefatos dos nativos na montanha E os copiei Totens Várias ervas e penas Copiei esses desenhos Eu os testei Eles funcionam na montanha Mantenho os indigos afastados Não muito Mas o suficiente No entanto Dentro do prédio Eles não funcionam Dentro dos escritos falam que o indigo surge da montanha De outro indigo Da mordida de outro indigo Mas a mordida é inofensiva Eu fui mordido Mas não mudei Ai, viu O único jeito é comer a carne de outra pessoa Não há outro jeito Será que ele comeu a carne da menina, cara? Leitura 1010 Você ficará legal Aqui diz que As mordidas Se ele te morde Não é infeccioso Não acontece nada Desculpa, o que você disse? Emily Aqui diz que vai ficar bem Diz o quê? Você vai ficar bem Bem? Mike quase atirou em mim Isso é bem? E essa vadia ficou olhando Isso não é justo Ela estava assustada Eu que estou assustada Desculpa Desculpa, Emily Eu não sabia que ia acontecer Ninguém sabia Não tem desculpa Não tem desculpa pra isso Por favor, Emily Tenta entender Entenda a palma da minha mão, vadia Me desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Merda Merda, merda Temos que achar o Mark Que levam a morte de alguém Ou permitir passivamente Que uma tragédia ocorra Por que não pôde mexer um dedo Para ajudar alguém? Lembra do ano passado? Como deixou suas irmãs morrerem? Não fez nada pra ajudar Paralisado pelo seu medo egoísta Enquanto uma ameaça real se aproximava Tudo tem que ser você, Josh É sempre você Deu tudo errado no seu jogo E seus amigos, como suas irmãs Abandonaram você Está sozinho Pode sentir o quão fria Sua solidão se tornou Por que você os feriu? Joshua, por que você os feriu? Não fiz mal a ninguém Mas claro que você fez Eram seus amigos Você os enganou Mentiu pra eles E fez eles passarem uma noite de horror Era só um game Só um jogo? Mas é um jogo Que levou você A um de seus maiores mesmos Joshua E solamente Os elementos 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 Os elementos